Bom dia pessoal, estamos de volta, né? Que bom que nós pudemos nos encontrar mesmo que seja à distância e através das redes sociais. Espero que vocês estejam todos bem, cumprindo com aquilo que se faz necessário, que é a obrigação de respeitar a vida de vocês e a vida daquelas pessoas que vocês amam. Estou morrendo de saudade. Claro que sim, que a gente está precisando muito de aconchego e aquela casa onde a gente se encontra sempre é lá onde a gente tem as nossas intimidades como seres humanos. O distanciamento nos deixa sempre na tristeza de achar que a gente de longe está sentindo a falta de um abraço, de um carinho, de um aluno e das pessoas que a gente ama. Então hoje a gente vai iniciar a nossa aula com a revisão sobre o primeiro bimestre. Todo o conteúdo do primeiro bimestre, daquilo que a gente trabalhou, a gente vai dar uma olhadinha. A partir daí, aí a gente sim vai começar com assunto novo. Mas a gente precisa revisar e ver onde é que está necessitando de melhora, né? E vocês depois vão poder entrar em contato comigo através do grupo, perguntar onde é que estão as dúvidas de vocês. E eu vou esclarecendo. Sempre no horário da aula. Eu não vou ter tempo de estar dando assistência em outros horários. Então dentro do horário da aula eu vou estar à disposição de vocês. Vamos começar com a nossa aula, né? Espero que vocês estejam todos dispostos, todo mundo programado para iniciar as nossas atividades. Então vamos lá para a nossa revisão. Vamos começar com a revisão. A partir da revisão, depois que a gente tirar nossas dúvidas, que a gente relembrar aquilo que a gente trabalhou, aí sim nós começamos com outros conteúdos. Então vamos lá. Feudalismo, nosso primeiro conteúdo do sétimo ano, né? A gente começou com feudalismo. Então o que é feudalismo? Então a gente tem aqui a definição de feudalismo, né? Foi um novo tipo de organização política, econômica e social, baseado no uso da terra. Terra, terra, quer dizer feudo. Daí o nome feudalismo. Aqui está, esqueci um Szinho, né? Mas dá para vocês entenderem. Então vamos lá. Então o feudalismo, ele vai compreender o início da Idade Média e ele tem o término, o início da Idade Moderna. Ele dura, ele tem a duração do século V ao século XV. E a sua origem, de onde se originou o feudalismo? Eu acredito que vocês lembram quando eu estava iniciando o assunto, eu explicando a vocês que é a partir da queda do Império Romano, né? Que vão surgir os chamados Bárbaros. Lembrem que eu desenhei no quadro, a gente foi contando, eu disse a vocês que era uma historinha que eu ia contar. E lá naquela historinha a gente teria, a gente teve toda essa explanação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, depois vocês me procuram no grupo. E aí eu vou tirando as dúvidas de vocês. Então a origem vem com a queda do Império Romano e com a invasão dos Bárbaros, como a gente já sabia. Então vamos lá. Principais características do feudalismo, né? Então ruralização do indivíduo. O indivíduo agora migra da zona urbana e ele passa para a zona rural. A procura de quê? De proteção. Então aqui procurava o quê, né? Então a ruralização do indivíduo que procurava o feudo em busca de sobrevivência e proteção. Certo? A outra característica é a agricultura de subsistência. Lembre que subsistência é aquilo que a gente precisa trabalhar para sobreviver. Tornando a maioria dos feudos autossuficiente. Isso aqui seria autossuficiente. Por que autossuficiente? Porque ele vai produzir. Certo? E eles vão produzir de acordo com as necessidades. Por isso de subsistência e por isso autossuficiente. A outra característica seria a relação de fidelidade entre susserano e vassalos. O que seria essa fidelidade? Então é aquele... Lembre que existia até a cerimônia de entrega do título entre o susserano e o vassalo. Susserano é aquele que cede a terra, que doa a terra. E vassalo, aquele que recebe. Muitas vezes, em alguns momentos, esse vassalo também, em outro grau de fidelidade, ele passa a ser susserano. Vamos dizer, se ele tiver um pedaço de terra grande, um pedaço de terra maior, ele pode ceder um pedaço de terra para outra pessoa. E aí, no momento que ele passa a doar esse outro pedaço de terra, um pedacinho da terra que ele ganhou do seu susserano, ele passa a ser o susserano e vai ter um vassalo abaixo dele, no que diz respeito ao grau de fidelidade. Certo? Então, fidelidade entre susserano e vassalo só ocorre entre os ricos. Não existe ninguém que receba um pedaço de terra nesse momento do feudalismo que não seja da nobreza, que não seja rico. E o que isso quer dizer? Não tem aquilo que a gente chama tanto de subir de classe. No caso, a gente já falou muito sobre isso, que é a mobilidade social, que mais na frente eu vou lembrar a vocês. Certo? E aí, com esse grau de susserano e de vassalagem, lembre-se que vai haver uma descentralização do poder. Quem vai perder o poder? O rei. Por quê? Porque o rei, nesse momento, ele cede a terra ao seu vassalo. Ele é o susserano, ele cede a terra ao seu vassalo. E aí, como a gente tinha visto também, através de desenhos, onde eu expliquei a vocês direitinho, se vocês lembrarem, eu desenhei no quadro e a gente comentou muito. E aí, o que é que acontece? O rei começa a perder o poder. Cada senhor feudal, ele é dono da sua terra, ele é quem cria suas leis, suas regras econômicas, politicamente e socialmente. Significa que o rei começa a perder o poder. Por isso, a descentralização. Então, vamos lá. Organização social. Como era que o feudalismo se organizava socialmente? Como eu também expliquei, em formato de pirâmide, certo? É uma sociedade hierarquizada. O que é hierarquizado? Existem títulos, existem pessoas que estão em determinados locais, que a outra não pode avançar aquele local, certo? Aquela posição social. Quem está aqui no topo? O clero, a igreja, aquele que trabalha ideologicamente. Depois vem a outra classe, que é a nobreza. E depois da nobreza vem o servo. Ou o camponês, porque aqui também vai se falar muito de campesinato. Então, aqui já nesse outro desenho, nessa outra imagem, já está bem mais claro. Aqui, ó. Clero, terra, mais poder político. Mais poder ideológico. Salvação. Então, quem está aqui fazendo a cabeça, quem está aqui conseguindo é o clero. Conseguindo que as pessoas entendam como é que a coisa funciona. Então, a própria nobreza, ela dependia da ideologia do clero. Por isso que o clero está aqui em cima. Porque ele tem o poder ideológico. Depois, a gente vê a segunda classe, que é a nobreza. Terra, mais poder político. Que está na posição de defesa. Eles estão aqui para defender. Vejam bem, a gente trabalha, principalmente, a gente tem que se preocupar com esse poder ideológico do clero. Sobre a nobreza. E a nobreza, a gente tem que ter com a preocupação de entender. E da gente relembrar que essa nobreza, quando eu digo que não existe uma mobilidade social. Porque para você ser nobre, você tem que ter o laço sanguíneo. Eu já expliquei isso aqui também a vocês. Nobreza é laço de sangue. Depois vem o servo. Quem é o servo? Então, qual é o papel do servo? O servo tem a obrigação aqui, tem obrigações. Como a gente vai ver mais na frente. E ele é o trabalhador. A palavra servo já vem de servidão. Servir a alguém, né? Então, vamos lá. Aí, vamos para os impostos ou obrigações. Esse servo que é o trabalhador, é aquela classe que saiu do setor urbano e veio para a zona rural. Ele agora vem com medo, ele vem com a ideia de se proteger e de que o seu senhor vai protegê-lo. E ele tem alguns acordos. É por isso que são laços de fidelidade. Então, vamos lá. Aqui são acordos onde ele tem obrigações. Que são a talha, que vocês também já estudaram. A covéia e a banalidade. Tem mais. Vocês lembram que tem a mão morta. Tem outras obrigações. Mas essas aqui são as mais importantes, que a gente precisa entender muito bem. Então, obrigações servis. Obrigações dos servos. Então, a talha. O que é a obrigação da talha? Talha. Parte da produção do servo na gleba deveria ser entregue ao nobre. Então, aqui seria na terra. Isso aqui também já foi explicado, não é? Então, só para a gente relembrar. Tudo que ele trabalhava tinha uma parte que teria que ser dada ao senhor feudal, ao dono da terra. Lembre que tinha também a parte da igreja. Então, essa talha aqui é um dos impostos, mas ele vai entregar ao nobre. Certo? Depois vem a covéia. O que é a covéia? A obrigação do servo de trabalhar durante três dias da semana nas terras senhoriais. Nas terras do senhor feudal. Vem a banalidade, outra obrigação, que é as taxas pelo uso dos instrumentos pertencentes ao senhor feudal. Por exemplo, o moinho. Além de tudo, não podemos esquecer as outras obrigações que eles tinham, né? Mas essas são as que a gente precisa entender bem. Vamos lá. Uma curiosidade. Não existia mobilidade social. Que era o que a gente vinha dizendo. A igreja católica tem o papel de justificar essa imobilidade social, essa divisão estamental. Uma vez que ela era quem detinha todo o conhecimento da época. Então, o que é que isso está significando? Vamos prestar bem atenção. A igreja católica, ela justificava. Por quê? Porque ela tinha o poder de ideologia. Ela tinha o poder de deixar as pessoas acreditando naquilo que era normal. Passaria a ser normal. Então, quais eram as três divisões e o que era que a igreja repassava? Ideologicamente, o que era que elas queriam que as pessoas acreditassem? Principalmente, o servo. O poder da igreja era, uns oravam, né? Uns oram, quer dizer, uns faziam oração, que no caso seria o clero. Outros para guerrear, que seriam os nobres. E os outros para trabalhar. E aí a gente comentou em sala de aula, como é que se aceitava com tanta facilidade essa exploração? Porque a igreja era quem tinha esse papel, de fazer com que as pessoas fossem conformadas com aquilo, com aquele papel e com aquela posição que ele ocupava. Então, vamos lá. Houve a crise, né? O feudalismo, ele entra em ascensão, mas depois ele entra em decadência. Vai haver a decadência, a queda do feudalismo. E a queda do feudalismo vem na chamada Baixa Idade Média, desarticulação feudal. Quer dizer, os senhores feudais começam a perder aquele controle sobre o seu feudo. Aquilo que era autossuficiente começa a incomodar e ele começa a deixar de ser autossuficiente. E vão existir vários fatores. Vocês lembrem que nós estamos falando de séculos. Do século V ao século XV. Então, eu tenho dez séculos. Então, vocês prestem atenção. Eu tenho mil anos, não é isso? Então, o que isso significa? Que foram várias décadas, vários séculos para que as pessoas começassem a mudar, a se transformar. Processo lento, porém necessário. Então, um dos fatores foi a crise. A crise o quê? Econômica. A crise financeira. Depois vem a peste, que a gente também estudou. As epidemias da época, a peste negra, a peste bubônica. Então, a gente viu também que é um dos fatores para a caída do feudalismo. Vem a fome e vem as guerras. As guerras entre quem? Entre os senhores feudais. A gente também precisa lembrar que nós somos colonizados por um país que começa de um feudo, que foi Portugal. Então, aqui a gente encerra com feudalismo. Na próxima aula, a gente entra com o próximo conteúdo para dar uma revisada. E vocês, deem uma estudada, deem uma olhada. Peguem o livro. Vejam onde é que estão as dúvidas de vocês. E vocês podem ir me perguntando. E eu vou esclarecendo. Fiquem com Deus. Que tudo a gente faça para o melhor. Para que a gente, de forma que a gente não perca o ano. Como é que a gente vai fazer, professora? A gente fazendo a nossa parte. E uma das nossas partes, o nosso momento é estudar. Tira dúvida. Nós vamos estar sempre à disposição de vocês durante o horário de aula. Eu não vou poder, porque eu tenho outras obrigações, eu não vou poder estar toda hora respondendo. Vocês vão ter que me desculpar, mas eu não posso estar respondendo toda hora. Meia-noite, fora de horário. Então, no horário da aula, o que vocês tiverem de dúvidas, eu vou estar à disposição de vocês. A partir de hoje, eu estarei no horário de aula para isso, certo? Então, fiquem com Deus, façam a parte de vocês, tirem as dúvidas, dêem uma liguinha, porque aí a gente vai entrar com um assunto novo. E aí a gente precisa ter esse bem masticadinho e concreto do que a gente sabe, certo? Um beijo para todos e até a próxima aula, se Deus quiser.